Privacidade é algo que a gente está sempre em busca, então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você alguns ajustes de privacidade que você pode mudar no seu iPhone. Mas antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Inclusive, eu também quero compartilhar com você uma nova ferramenta aqui do YouTube que é chamada de YouTube Shopping. Essa ferramenta permite que criadores de conteúdo como eu marquem produtos aqui no vídeo para facilitar ainda mais a experiência do usuário. Para conferir os produtos que estão marcados aqui no vídeo é super simples, você pode entrar aqui embaixo na descrição que vai ter uma caixinha escrito produtos do vídeo, é só clicar ali que já aparece uma listinha com tudo. Então, por exemplo, se você tiver interesse em comprar um iPhone 14 Pro Max ou um iPhone 14 Pro, você vai ver que ele está aparecendo ali na lista e é só clicar. Depois que você clica no produto, você vai ver uma seleção de lojas, então facilita bastante caso você esteja aí fazendo uma pesquisa do melhor preço, por exemplo. E além de clicar na caixinha que fica embaixo da descrição, você pode também clicar nesse botãozinho aqui, e produtos do vídeo para conferir de novo a lista dos produtos marcados. Então, como eu falei antes, essa é uma nova ferramenta do YouTube para facilitar ainda mais a experiência do usuário aqui na plataforma que já faz aí, como vocês viram, uma seleção de várias lojas onde os produtos estão disponíveis. Então, não deixe de conferir. Então, começando, primeira dica tem a ver com Wi-Fi. Então, entre em ajustes, pressione em Wi-Fi e aqui embaixo você vai em conexão a acesso pessoal. Aqui é muito importante que você escolha solicitar ou nunca, porque você nunca sabe qual é a outra pessoa que está do outro lado dessa conexão. Então, você não quer entrar em uma conexão qualquer. Agora, vamos voltar aqui para o início dos ajustes. Vamos pressionar em Geral e aqui vamos em Atualização de Software. Pressione em Atualizações Automáticas e aqui eu super recomendo que você habilite as respostas de segurança e arquivos do sistema. Esse ajuste é super interessante porque vai permitir que o seu iPhone instale automaticamente respostas de segurança rápidas e arquivos de sistema. Tudo isso aqui no seu iPhone e também acessórios compatíveis, sem que você precise fazer uma atualização completa do iOS, por exemplo. Então, se a Apple liberar alguma resposta de segurança rápida, já vai ser automaticamente incluído no seu dispositivo. Então, eu super recomendo que você deixe habilitada essa opção aqui. Agora, terceiro ajuste. Se você usa bastante as notas do seu iPhone e tem algumas notas ali que você gostaria de proteger com uma senha, você pode também desbloquear essas notas com o Face ID. E é super fácil fazer isso. Então, agora vamos voltar aqui novamente para os ajustes principais. Procure por Notas. Então, aqui, Notas. Clique em Senha. E aqui, Habilite Face ID. Isso facilita bastante a vida quando você está desbloqueando as suas notas, porque você não vai precisar ficar digitando a sua senha. A nota já vai ser desbloqueada automaticamente com o seu Face ID. Além disso, você pode fazer a mesma coisa com as suas fotos. Então, se você tem, por acaso, fotos no álbum escondido, ou as fotos deletadas recentemente, você pode também protegê-las com o seu Face ID. Então, vá em Ajustes novamente, pressione em Fotos e aqui, Habilite Usar Face ID. Então, como você pode ver, o Face ID é exigido para visualizar os álbuns itens ocultos e apagados. Agora, a gente vai entrar nos ajustes de privacidade. Então, entre em Ajustes, Privacidade e Segurança. E aqui, é super importante que você confira quais aplicativos têm acesso aos seus contatos. Então, pressione em Contatos. E como você pode ver, todos os aplicativos que estão com essa opção habilitada têm acesso aos meus contatos. Então, se por acaso você tem algum aplicativo aqui que não precisa do seu contato e está com a função aqui habilitada, desabilite. No caso, eu deixei WhatsApp, Telegram, porque obviamente precisam dos meus contatos. Google Fotos, porque eu também associo as pessoas ali no reconhecimento facial com o contato que eu tenho no meu iPhone. E a Alexa também precisa. Mas não deixe, então, de dar uma olhada nessa lista e ver todos os aplicativos que estão tendo acesso aos seus contatos. Se não precisa, desabilite. E ainda aqui nos ajustes de privacidade, o ajuste de serviços de localização é extremamente importante, tanto para a privacidade quanto para a economia de bateria. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostro para vocês todos os ajustes de privacidade que vocês devem mudar no iPhone, tanto para economizar bateria quanto para melhorar a privacidade. Então, eu super recomendo que você assista os outros vídeos também, caso não tenha assistido ainda, porque tem realmente bastante coisa para você desabilitar. Mas já que estamos aqui, vou falar para vocês brevemente sobre alguns ajustes. Eu não recomendo que você desabilite os serviços de localização por completo, porque tem coisa importante aqui que precisa da sua localização. Porém, aqui embaixo, como você pode ver, tem uma lista com todos os seus aplicativos. vários deles precisam da sua localização, porém, vários não precisam. Então, o que eu recomendo que você faça? Pressione em cada app, então, por exemplo, App Store. Pressione em cada um deles e escolha se você nunca quer permitir acesso à localização, perguntar da próxima vez ou colocar aqui durante o uso do app. Eu deixo os meus, a maioria deles, durante o uso do app, porque se precisar da localização, vai ter acesso à localização quando eu estiver usando o aplicativo. Agora, se é um aplicativo que não precisa de jeito nenhum, você pode colocar nunca. Agora, a palavra importante para você procurar aqui nessa lista é o sempre. Você não quer dar acesso a nenhum aplicativo todo o momento. Por exemplo, o C6 Bank tem a opção aqui, olha, de sempre. O C6 não precisa da minha localização sempre, o tempo todo. Então, eu coloco durante o uso do app. Então, dê uma olhada em toda essa lista e confira se algum aplicativo está com a sua localização aí, utilizando a sua localização o tempo todo e mude esse ajuste de acordo com a sua preferência. Como eu falei antes, tem vários ajustes que a gente pode desabilitar. Alguns deles nem são tanto para privacidade, porém, eles economizam bateria. Então, não deixe de conferir os outros vídeos aqui no canal. E também vai ter um vídeo novo na semana que vem com mais ajustes de bateria. E eu vou entrar bem a fundo aqui em todos esses que você pode... O que você pode desabilitar aqui, o que você não deve desabilitar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E esses são os ajustes de privacidade que você pode mudar no seu iPhone para ficar ainda mais protegido. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!